Bom dia, depois de uma loja só da barra, estamos começando mais um programa chave na Canta Polesia, pelos 1530 rastros de profissionais de Dom Petrito. Hoje em dia, em dia 14 de janeiro de 2022, o nosso dia nos prejuízo é um compasso com amor, um caminho com tranquilidade e principalmente com muita saúde. Obrigado.